Um em cada cinco pacientes da Covid-19 é dos Estados Unidos. Apesar de liderar as estatísticas da pandemia, os americanos não deixaram de viajar no principal feriado no país. O movimento foi grande nas rodovias e nos sagões dos aeroportos. Muitos americanos ignoraram o coronavírus e os apelos para ficar em casa e não deixaram de viajar para se reunir com suas famílias. O Dia de Ação de Graças é um dos principais feriados do país. Os Estados Unidos já registraram mais de 12 milhões de casos da doença, que voltou a acelerar. Há mais de 170 mil novos contágios por dia e as internações estão saturando o sistema de saúde em muitas cidades. A maioria dos britânicos vai continuar sob fortes medidas mesmo após o fim do lockdown no Reino Unido na próxima semana. O governo anunciou que a partir de 2 de dezembro, grande parte do país vai se manter nos níveis 2 e 3 de alerta. Em Londres, as lojas, restaurantes e empresas de lazer vão abrir com restrições. Na Croácia, o governo determinou o fechamento de bares e restaurantes a partir deste fim de semana. É uma tentativa de conter os contágios que bateram recorde, mais de 4 mil nas últimas 24 horas. A Itália voltou a passar de 800 mortes por covid-19 em um único dia. Com o lockdown e a testagem em massa na população, a curva de contágios está começando a desacelerar.